Foi deflagrada no Vale do Aço uma ação para desmantelar uma associação criminosa atuante na distribuição e venda de drogas, é o que diz a polícia. Trata-se da Operação Avos. A Gisele Ferreira tem detalhes e contar também quais são as forças que estavam envolvidas nessa ação. Por favor, Gisele. Nico, a Operação Avos, ela contou ainda com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. Recebeu este nome porque um dos suspeitos tinha o apelido de vovô, que no latim significa avos. Esta operação tem como principal objetivo desarticular uma associação criminosa que trazia drogas, segundo as investigações do GAECO, trazia drogas das regiões que fazem fronteira com o Brasil para a região do Vale do Aço. E segundo também as apurações, estes entorpecentes chegavam aqui na região trazidos por veículos comuns, carros de passeio justamente para poder despistar a polícia. Nesta operação Avos foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e outros 6 mandados de prisão. Além disso, a polícia também, o GAECO, com a ajuda das polícias, ainda apreendeu 4 veículos, sendo um deles clonados. Hoje à tarde, o GAECO, junto com todas as pessoas, os envolvidos que participaram, as instituições que participaram dessa operação, consideram entrevista coletiva, que vão trazer mais detalhes dessa operação. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.